É um homem de família, está habituado a ganhar, nasceu em Constantino, mas agora pertence ao mundo. Simão Saberosa é um dos incríveis. Incrível o papá. In this blue shade, my tears dry on their own. Bem-vindos. In this blue shade, my tears dry on their own. In this blue shade, my tears dry on their own. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I want it in your way. In this blue shade, my tears dry on their own. Estás bom, artista? Sim. Manda a bisninha ao papá. Manda a bisninha ao papá. Olá, bisninha ao papá. Olá. Como é que foi a escola? Pois foi. Já não doi o dentinho à mana? Não. Ai, que boca tão grande. Já vi, já não doi, pois não, filha? Sim. Está bem. Mostra lá os teus dentes, Tim. O papá vai dormir. O papá vai dormir. Não. Beijinho grande. Beijinho à mamã. Tchau. Beijinhos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus, o quê? Bebezinho. 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 Tu é que és um bebê. Eu não tenho a tua chupeta. Bebebê. Tu é que és bebê, o artista. Vá, beijo em grana, então. Tchau, tchau. Tchau. Estes são sempre momentos especiais. Estes parece que estamos lado a lado. Nos faz sentir que estamos em casa e que estamos próximos da família. São os teus dois grandes orgulhos. Sem dúvida. São incríveis. Incríveis. Simão, há um contraste visível entre o teu cara de Madrid e a de Lisboa. Mais felicidade em Lisboa. Nota-se isso. Estás mais solto. Estás mais feliz. Sem dúvida. Estou junto à minha família. Estou na minha casa. Aliás, na nossa casa. Chegar aqui é fantástico. Poder estar com eles. Poder brincar. Poder estar com o Felipe. No fundo, estou no meu mundo, não é? Quem quer ver prêmios do papá? Nós. O papá tem muitos prêmios. O papá tem muitos prêmios? Estás muito mesmo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos a isso. Estão a isso. Esta foi a bola. Portugal-México. Campeonato do Mundo. A bola é que está bom dia. Esta foi quando ganhámos. Está ali escrito. Ganhámos o Porto. A final da taxa que eu marquei golo de cabeça. Campeão da Europa de sub-16. O meu primeiro cartão. O Meet, né? O Meet, né? O que é isso? Exato, né? Então, mostra-me lá. O jogador do mês. O jogador do mês. O jogador do mês. Foi no meu primeiro jogo, pelo Sporting. O Otávio Machado. O espetáculo. Salgueiros, marcaste um golo. Exatamente. Que entrei e marquei. E deu também o apuramento para a Liga dos Campeões. O Presidente da República, depois da minha lesão ao joelho, fez questão de enviar. O Sr. Jorge Sampaio. Esperança do ano. Bola de bronze. 96-97. Foi o melhor jogador do Benfica-Real Madrid. Em 17 de 8 de 2002. Temos os diplomas. Tem valor. Tem muito valor. Mas acho que vai ter ainda mais valor quando já não jogar. Vê se descobre onde é que eu estou. Aqui na Escola do Telecão. É aqui. Aqui. Campeão Nacional pelo Benfica. E as camisolas? Tem camisolas? Tenho muitas camisolas importantes, mas estas são as mais importantes. Esta foi a primeira que vesti no Sporting, quando era iniciado. Depois esta foi a minha primeira. Aquela que vimos ali com o Otávio Machado. Foi do Centenário de Barcelona. Foi a primeira que eu vesti lá na Barcelona. Esta depois foi do Campeonato. Do Miki Feier, não é? Todos nós. Recordamos nosso amigo. Terceiro e quarto lugar. Exatamente. Contra a Alemanha. Guardei a última e que tem a assinatura de todos. Esta foi da Grécia, da final com a Grécia. Do Benfica, quando fomos campeões nacionais. E a grande camisola contra o Liverpool. Jogo histórico. Daquele gol fraquinho. Temos aqui um espaço, que é uma camisola que é muito importante, que é da Escola do Telecão. Daqui vai ficar do Atlético de Madrid. Depois no futuro. Ainda não se sabe. Bem, Daniela, bem-vindos à minha casa, casa em Madrid. Isto é a sala, onde eu passo mais tempo. Bom Natal, aqui no clube. Aquelas trocas de presentes. Amigo invisível, que é como eles chamam aqui. Então nós tínhamos de dar um presente bom e um mau. E o mau, que é de palhaçada, adivinha o que é que eu ganhei? Duas motas. Eu estava lá e pensava que eram do Martim. Agora são. O ofereceram-me duas motas. Eu sou grande. Felizmente posso ver televisão portuguesa. Quando faço o meu jantar, de vez em quando faço. Não sei cozinhar muito, mas eu adoro esparguete. Portanto, faço esparguete, qualquer tipo de massa. Faço salários e então ali, como não tenho os canais portugueses, então de vez em quando coloco os canais espanhóis e ir para ver o desporto. Vou almoçar sempre fora. E depois venho dormir a sesta, porque agora já sou um tom em Espanha. Não sei se é o tempo. Depois de almoço. Já em Portugal dá um bocado de sono, porque eu costumava dormir a sesta. Mas aqui eu durmo mais. Aqui é uma coisa impressionante. Aqui fica duas, três horas fácil de dormir a sesta. Na primeira semana que estava cá, tivemos a infelicidade de nos terem tirado do carro. E então optámos de ficar aqui perto. Aqui fica a 10 minutos de Madrid. E temos todas as condições. É uma vida mais de profissional. Nós treinámos aqui perto, onde vivo. E agora dá-nos um bocadinho de necessidade. E agora dá-nos um bocadinho de novo. E agora dá-nos um bocadinho de novo.